Invocação aos Arcanjos Ao longo desta invocação, faremos pequenas pausas para que a energia possa ser trabalhada. Portanto, continue com seus pensamentos conectados à Fonte Criadora e a toda Falange Arcangélica nesses momentos. Antes de iniciarmos, vá para um lugar onde você não será interrompido, que seja tranquilo e, onde seja possível, a total conexão. Vamos começar. Eu invoco agora ao Arcanjo Miguel para ficar ao meu lado direito. Peço a ele que coloque coragem e força em mim e traga resultados positivos para meus empreendimentos. Eu agora peço que ele corte todos os cordões e laços negativos com sua espada. Peço que ele coloque o manto azul de proteção sobre os meus ombros, o capuz sobre meu chacra coronário e feche desde os meus pés até o meu queixo, para que apenas o que é da mais alta e mais pura luz possa entrar em minha aura. Eu agora peço que ele corte todos os meus pés até o meu queixo. Eu invoco agora ao Arcanjo Gabriel para ficar do meu lado esquerdo com seu raio branco puro. Peço que ele despeje sua energia branca pura em minha aura e me traga orientação sobre o meu próximo passo ou meu caminho. Peço que os símbolos da missão da minha vida sejam iluminados e ativados agora. Agora, por favor, traga alegria, graça, clareza, compreensão, generosidade, disciplina e ordem em minha vida. Eu invoco agora ao poderoso Arcanjo Gabriel para ficar do meu lado esquerdo com seu raio branco puro. Arcanjo Uriel para ficar na minha frente e preencher minha aura com seu raio rubi e dourado de sabedoria e paz. Ajude-me também a aliviar todos os conflitos em minha vida e substitua-os por fraternidade e irmandade, compreensão superior e serenidade. Por favor, quebre minhas correntes mentais e emocionais e me livre de todos os meus medos. Eu invoco agora ao poderoso Arcanjo Rafael do raio Esmeralda para ficar atrás de mim. Peço que ele despeje consciência de cura e abundância em mim. Peço proteção em minhas viagens e que eu seja gravado com justiça, verdade e visão. Eu invoco agora ao Arcanjo Samuel do raio rosa para expandir a chama do amor. Por favor, ajude-me a encontrar compaixão e perdão para mim e para todos que já prejudiquei, consciente ou inconscientemente. Peço que meu coração seja aberto em um nível pessoal e cósmico. Por favor, abra meu coração e minha alma para níveis cada vez maiores de amor e para ser um canal puro de amor para este mundo. Arcanjo Samuel do raio rosa. Eu invoco agora ao poderoso Arcanjo Jofiel. Para derramar a luz dourada da sabedoria e iluminação sobre mim, através do meu centro da coroa. Peço que sua sabedoria ilumine e inspire minha mente, ajudando-me a aprender e ensinar no mais alto nível. Peço que os símbolos da sabedoria que acumulei ao longo de minhas vidas sejam acesos e ativados agora. Peço que ele limpe a energia dentro e ao redor de mim, minha casa e meu espaço de trabalho. Limpe meus pensamentos para que eu só possa ter pensamentos bonitos e positivos. Eu invoco agora ao poderoso Arcanjo Jofiel. Zadquiel, do raio violeta da misericórdia, alegria e transmutação, para derramar a chama violeta em minha aura. Peço que toda minha negatividade seja liberada, dissolvida e substituída por alegria, diplomacia e tolerância. Amém. 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 Está feito, selado e consagrado pela energia crística. Amém.